E aí pessoal, meu nome é Rafael Aguiar e eu falo aqui da Porto Vans Diesel de Porto Alegre. Hoje eu estou aqui com o Michael, nosso cliente da oficina há mais de dois anos e nós viemos falar para você, proprietário de Hyundai HR e da Kia Bombo, nas versões modelo Euro 5. E aí Michael, o que aconteceu contigo? Olá pessoal, já faz uns dois anos que a minha cabaneta estava com 84 mil quilômetros e ela começou a falhar, começou a perder força e então eu fui atrás no mercado que é lá na cidade de Portão. Aí de lá ele constatou que era o problema nos bicos e daí de lá ele me indicou, te indicou porque era uma mecânica especializada. Então de lá eu trouxe a cabaneta para cá para vocês dar uma olhada. Pessoal, esse problema que acontece nesse modelo de veículo que aconteceu com o Michael, o problema nos injetores, partida longa, veículo falhando, fazendo fumaça em excesso nos modelos Euro 5, existe uma ocorrência grande desse problema nesses modelos de veículos que eu mencionei. Pessoal, o Michael reparou os injetores dele aqui na Porto Vans com 84 mil quilômetros. Quantos mil tem hoje, Michael? Hoje ela está com 289 mil quilômetros. Nesses, então tu rodou... 215 mil, mais de 215 mil. Nesse período, tu teve algum problema de injeção com bomba, veículos? Não, nenhum problema. Nada, nada, nada. Bom pessoal, sigam esse modelo de sucesso. O Michael veio na Porto Vans, apostou num modelo de sucesso com limpeza de sistema, reparação da bomba de alta. Lembrando que os injetores desse veículo não são um problema. O problema é uma peça dentro da bomba de alta que com um tempo ela começa a esfarelar e essas micropartículas atacam os injetores, travando o válvula, o bico dos injetores e assim danificando o sistema de injeção. Se você é proprietário de uma Kia Bongo ou de uma Hyundai HR e tem problema de injeção, então, amigo, não aceite o serviço feito pela metade. Aposte que nem o Michael, faça um serviço completo e colhe os benefícios de rodar 200 ou talvez 300, né Michael? Porque o carro dele não está aqui com algum problema, ele veio fazer a manutenção de troca de óleo e filtros e o carro dele, pelo que a gente tem visto, vai rodar muito mais. Então pessoal, aposte em quem conhece. Nós da Porto Vans somos especialistas, somos profissionais nesse sistema de injeção Delphi e a gente vem tendo sucesso com umas centenas, mais, muito mais veículos do que o que o Michael fez. Então pessoal, muito obrigado aí. Eu vou mostrar para vocês agora o odômetro do carro do Michael e comprova a quilometragem que a gente, que ele rodou com o carro. Valeu! E aí pessoal, como eu falei, vou mostrar para vocês o odômetro da caminhonete do Michael aqui, que ele está com 289 mil, 923. Como você vê, ele fez bomba e bico da sua Hyundai HR com 84 mil quilômetros. Olha a quilometragem que ele rodou. Vou mostrar para vocês o odômetro aqui. 289 mil, 923. Pessoal, copia esse modelo de sucesso. Nós da Porto Vans cuidamos do seu veículo enquanto você cuida do seu negócio. É isso aí, Michael? Isso aí. Valeu, valeu, cara. Um abração. Valeu. Um abraço, pessoal. Um abraço. Um abraço.